Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo. Gente, estou na minha cozinha, onde nós passamos nossos últimos 15 dias, porque estamos no VEDA. Gente, e hoje eu não vou cozinhar, eu não vou cozinhar. Eu só vim para mostrar a minha cozinha. É uma cozinha pequena, muito simples, mas que eu amo demais, porque a cozinha é um lugar sagrado. Todos os lugares são sagrados, né gente? Mas na cozinha é onde nós preparamos o nosso alimento para nutrir o nosso corpo e principalmente a nossa alma. E não só o nosso, né gente? Da nossa família, dos nossos amigos. Então, é um lugar muito especial da casa. E eu gosto, sempre quando eu posso, de ter uma florzinha, uma velhinha, em sinal de agradecimento a toda a comida que eu tenho. E hoje, claro que a velhinha é uma velhinha mais especial, mas geralmente é uma velhinha bem pequenininha. É só mesmo em sinal de agradecimento. Então, gente, vamos dar uma olhadinha? Então, essa aqui é a parte da minha cozinha que vocês sempre me veem ali na frente, né? E vamos começar por aqui. Eu tenho aqui algumas bolachinhas que ainda sobraram, que eu fiz para Páscoa. Tem um vidrinho aqui com canudinhos, que eu uso bastante canudinhos. Meu rolo de macarrão, que eu mostrei. Aqui eu tenho, tenho croissant, né? Que hoje é croissant, mas às vezes é pão. E o meu pão é uma coisa que eu tenho que resolver como que eu vou fazer. Que eu não tenho lugar específico para pôr. E vamos ver como é que eu vou fazer. Então, no meu fogão eu sempre tenho minha chaleira, né? Para fazer café. Ali atrás eu tenho xícaras. Minhas xícaras. Essa aqui eu ganhei de aniversário. Está escrito, hoje é um dia bom. Aqui eu tenho essa daqui que eu comprei. Quando eu fui na Califórnia, no parque Yosemite. Que é o parque onde tem as sequoias. Que era o sonho da minha vida conhecer. Então, eu comprei uma caneca. Essa daqui eu ganhei de uma amiga minha. Que está escrito Love. E aqui está escrito Love em japonês. Que é a tatuagem que minha filha tem atrás da orelha. Por isso que eu ganhei essa caneca. Achei super legal. Minha amiga pensou bem. Ela está meio rachada dentro. Mas eu adoro ela. Essa daqui é muito especial para mim. Essa caneca está ali rachadinha. Ela foi do meu pai quando ele era criança. E está sobrevivendo. E minha mãe deu para mim. Então, é muito especial. Ali atrás eu tenho uma tábua de mármore. E aqui eu tenho um prato que eu escrevi... Coma bem, né? Eat well. E aqui eu tenho esse vidro, né? Que eu já ensinei como fazer num vídeo aí de muito tempo atrás. E aqui eu tenho meu fogão. Que eu achei ele bem bonito. E aqui está minha chaleira, minha torradeira, minha mantegueira. E aqui em cima da minha geladeira eu tenho minha cafeteira. E olha, é um panetone! Ganhei de Natal e não tive tempo de comer ainda. Tenho aqui alguns imãs do Pequeno Príncipe que eu ganhei da minha filha, que eu adoro. Esse aqui é uma coisa para pôr papel, né? E aqui eu tenho uma foto minha quando eu era pequenininha. Olha que bebezinho lindo que eu era! Com dois irmãos meus. E a geladeira que está aqui na minha frente. E aqui tem uma porta que vai para a minha copa e ela fecha. Devia fechar, mas não fecha não, gente. E aqui eu tenho meu micro-ondas, meu sabão e meu... Eu tenho um sabão de louça, buchinha, e um sabão de mão. Minha pia, né? Que vocês conhecem. Tenho aqui uma bandeja com frutas e umas florzinhas do lado. Eu gosto sempre de ter uma velhinha na cozinha, gente, né? Para agradecer a Deus tanta coisa boa, né? Que ele nos dá tanto alimento para nos manter saudáveis e nos manter aqui na terra, né? Então eu gosto de ter uma florzinha e uma velhinha. Florzinha não é toda vez que eu consigo, não. Mas hoje eu tenho aí ela. E aqui a minha porta que vai lá para fora e eu fiz uma cortina. Ah, essas coisinhas aqui, ó. Que eu comprei e coloquei ali em cima, ó. Sabe? Eu gosto, eu gosto do barulhinho que faz quando eu passo. Dá um pouquinho de trabalho que é passando por ela. Então, vem aqui, aí, né, minha cortina. E ali eu tenho minhas máquinas de lavar e secar. São dentro da minha cozinha. É o único jeito de ter aqui no apartamento. Que é ali que eles têm as coisas para conectar, né? Se eu não tivesse, eu poderia lavar minha roupa lá no... Que todo mundo lava, né? Porque tem um lugar aqui que dá para lavar. Você tem a opção. Você pode comprar a máquina e pôr dentro do teu apartamento. Ou lavar, assim, tipo no público lá, onde todo mundo lava, né? E seria um lugar bem legal para pôr uma mesinha, né? Mas eu preferi ter as máquinas de lavar dentro de casa. E aqui embaixo eu tenho essa caixa que não está combinando nada com a minha cozinha. Mas eu vou encapar ela do mesmo jeito ali que eu encapei minhas caixas. Com o mesmo tecido que eu encapei minhas caixas, né? Aqui para a cozinha, que eu já vou mostrar. Que uma aqui foi essa. Onde eu guardo as partes da minha batedeira, que está ali do ladinho. Então, uma caixa é essa, né? Que eu ensinei como fazer. Vou deixar o vídeo aí, se você quiser dar uma olhada. Aqui eu tenho um bloquinho com caneta. Onde eu anoto o que eu tenho que comprar. Minha super mega batedeira. E hoje eu estou com meus grãos aqui nessa bandeja. Que eu estou com poucos grãos. Só tenho feijão, arroz, barley e dois tipos de arroz. Então, eu pus aqui. Geralmente eu deixo ali do outro lado. Mas hoje está aí. E aqui eu tenho uma estantinha. Aqui eu guardo, assim, alho. Os vegetais que eu compro, que não são de geladeira. Gente, ó. Ainda tem um ovo de Páscoa aqui, ó. Aqui é assim que é os ovos de Páscoa aqui dos Estados Unidos. Não é muito grande coisa, não. É de plástico com os docinhos lá dentro. Ganhei. Não deu tempo de comer. E aqui atrás eu tenho uma coisa de tempero. Que eu nem tirei da caixa ainda. E aqui eu guardo as coisas, assim, né? Enlatado, as coisas assim. E lá embaixo, ali, ó. Naquele saquinho ali. É onde sai o ar da secadora. Que devia ser lá fora. Mas como é um apartamento, é aqui dentro. Então, essa caixa que eu fiz, né? Nós fizemos juntos. Juntos eu guardo as minhas águas. Que, aliás, tem que comprar. Que tá acabando. E eu pintei esse banquinho. E encapei com o mesmo tecido das caixas. Bom, então aqui, ó. Bem na frente da porta, onde tem essa cortina. Eu tenho essa estantinha aqui. Que eu pintei de branco. E prateado por dentro. E eu tinha meus grãos em cima dessa estantinha. Eu já fiz um vídeo com os meus grãos. Daí eu pus meus grãos pra lá. Porque eu ganhei esse bule azul, gente. Achei ele tão lindo. Eu falei, eu tenho que deixar ele, assim, mais aparecendo, né? Olha que coisa linda. Ganhei da minha amiga. Ela falou assim pra mim. Eu sempre paquerei esse bule dela. Só que ela não sabia. E ela falou assim pra mim. Você quer aquele bule azul? Eu falei, o azul? Ela falou, é. Eu falei, claro que eu quero, né? Eu falei, mas por que você vai dar um bule tão lindo? Ela falou, porque eu não uso e nunca vou usar. Então não tem sentido eu tê-lo. Eu falei, então me dá aí que eu uso, minha querida. E daí, eu falei, agora eu tenho que mostrar meu bule, assim, pôr ele num lugar especial. Aí eu pus ele aqui. E eu tenho esse bolo que eu acho ele muito bonito. Até orna, né? Os azuis aqui, ó. Eu acho ele muito bonito. Eu acho que ele é de pôr velinha dentro. Mas eu não ponho vela. Eu uso ele, assim, eu uso esse aqui pra pôr coisa aqui em cima, sabe? E eu acho ele bem lindo, assim, pra deixar ele pra, assim, pra enfeitar. E eu tenho ali um anjinho. Eu adoro anjos. E aqui embaixo eu tenho os meus copos, algum deles. Ai, deixa eu mostrar um bule que eu comprei, gente. Porque eu tinha ganhado aquele bule. Eu vi esse bule aqui, eu falei, ai, eu tenho que comprar. Olha que lindo. Aí, aqui dentro, ó, você põe o chá. E ele tem, ele tem, ele é furadinho ali, ó. Sabe, ó? A água vai passar por ali. Então, você põe o chá aqui dentro. Aí, você põe aqui. Joga a água fervendo. E você tem chá. Então, eu me apaixonei por esse bule e comprei. Esse aqui também é de fazer chá. Eu adoro, gente. Adoro essas coisinhas de cozinha. E é isso, gente. Fizemos um 90 graus da minha cozinha. Onde nós passamos muitos dias. Então, deixa eu virar aqui a minha câmera. Espero que vocês gostaram, né? É como eu falei, é super simples. Mas não importa a simplicidade do que nós temos. Nós temos que fazer o máximo para valorizar o que é nosso. E ter sentimento de gratidão, né? E expressar isso nos nossos pequenos gestos. Se vocês gostaram, me dá um like. Se inscreva no meu canal. Vejo vocês amanhã. Beijos no coração de vocês. Tchau!